Olá, sejam todos bem-vindos a sua web tv angolana, eu sou Erickson Cabral, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo. Pedro Rocha, o ex de Nara Almeida, acabou se envolvendo em um novo relacionamento, o que não agradou muitos fans. Fans esses que criticaram Pedro Rocha, o corpo dela ainda não esquentou e você já está com outra. Pedro Rocha então resolveu se defender, já se passaram mais de seis meses e eu estou apenas seguindo a minha vida, acredito que a Nara queria que eu fizesse isso, que eu seguisse minha vida, que eu fosse feliz. Vale lembrar que Nara Almeida faleceu de um cárcere no estômago, foi uma comoção nacional, Pedro Rocha ficou conhecido por estar do lado da namorada durante todo o tratamento até os últimos dias. O que vocês acham disso tudo? Comente, compartilhe e fique ligadinho no nosso canal. Eu vou ficando por aqui galera, fui! Sábado à noite, balada cheia, ficar em casa é difícil.